Fala galera no vídeo de hoje trago mais um jogo de Playstation 2 para vocês lançamento da versão Paz e Football atualizado todos os créditos para o editor Max Moon 93 o jogo está excelente e bem personalizado vamos conferir mais desse jogo. Fala galera! 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 Fala... 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 Se inscreva no canal. 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 E aí